Lançamentos e muitas promoções na ótica nacional americana. Óculos com descontos de 20% a 60%. Imperdível! A mega promoção ótica nacional americana traz produtos com 20% a 60% de desconto, de acordo com a cor da etiqueta. E entre as novidades, a nova coleção Ray-Ban, como o Ray-Ban de lentes flat, o Ray-Ban Marshall e o Ray-Ban Wings, numa releitura dos anos 90. Preços imbatíveis, lançamentos maravilhosos. Aqui na ótica nacional a gente está com a promoção muito boa, descontos de até 60%. A pessoa vem aqui, então toda a loja está com esse desconto? Toda a loja, gente, com até 60% de desconto, é de acordo com a cor da etiqueta. Amarelo 20%, verde 40%, azul 50% e vermelho 60%. Amarelo 20%, verde 50%, azul 50% e vermelho 60%.